Eu entrei na gestão pública um pouco assim, por acaso, num primeiro momento, mas mergulhei e realmente tomei muito gosto. Quando você participa, às vezes, da formulação de programas, quando você pensa problemas e você consegue ver o resultado e ver que aquele projeto se tornou um programa, se tornou uma política e mudou a vida das pessoas, talvez seja uma das atividades mais nobres que a gente pode se dedicar. Os estudantes do ProUni, eles provaram que dificuldade socioeconômica não tem nada a ver com talento e capacidade. A capacidade e talento está em qualquer lugar e, muitas vezes, ela está desperdiçada porque a política pública não está dando conta de atender. Então, eu acho que quando a gente se envolve nesses processos, a gente realmente fica cativado por aquilo, pelas possibilidades que aquilo traz. O espírito de família é um espírito de participar um da vida do outro. Não consigo ver a campanha de uma outra forma, sabe? O Fernando vem no fim do dia, entra aqui, cada um fez suas coisas e, ah, oi, como foi seu dia? Não, eu acho que não é assim. A gente não tem esse registro entre nós, né? Desde o início do ano, desde que o Fernando tomou a decisão de ser candidato, né? Ele vem realizando uma série de atividades que a gente vem participando. Teve toda uma série de seminários temáticos conversando com São Paulo, muitas pessoas, grupos, reunião com docentes, com intelectuais que decidiram se envolver no projeto. A construção do projeto de governo foi altamente participativa. Eu me reúno com o Grupo da Saúde, a gente tem se reunido já, desde fevereiro a gente se reuniu. Quando a gente está lutando por uma causa que a gente acredita, né? O cansaço físico, ele quase que fica relegado a um segundo plano. A gente não lembra que está cansado, né? Eu vejo o Fernando, às vezes, de forma insana o número de horas que ele está em atividade por dia e nós, de alguma forma, também, né? Tanto o Frederico, a Carol menos, claro. A Carol tem 12 anos, então eu procuro fazer com que ela realmente não saia da rotina dela, da escola, da atividade dela. Mas, por exemplo, ontem ela teve uma experiência muito interessante, porque ela foi pela primeira... De manhã cedo a gente estava aqui, a gente falou, olha, tem dois comícios hoje, o presidente Lula vai estar, a gente vai no comício, você quer ir com a gente? Vamos junto. Mas o que é um comício? E ela não sabia o que era um comício, né? Então ela foi conosco e no fim do dia ela voltou muito animada, ela gostou, ela se contagiou com o que foi aquele dia e com as pessoas e com o que ela viu. O Frederico, ele está completamente imerso também, né? Ele tem um grupo do setorial do PT da Juventude, com quem ele está junto. Esses meninos se reúnem todo domingo aqui no Salão de Festas de Casa. Então, eu queria uma avaliação sobre como a militância agiu até agora, se isso está de acordo com outras campanhas passadas. E se não estiver bom, como a gente faz para inflamar, digamos assim, quem ainda não está participando e também foco aí na juventude, porque a nossa Juliana... É lindo de ver eles trabalhando, vê-los envolvidos nessa causa. A nossa juventude está precisando disso, a nossa juventude está carente de se posicionar, de participar da vida política do país. Isso é muito importante, a gente não pode estar alienado, né? E é um aprendizado de cidadania muito importante. A agenda familiar, ela está um pouco prejudicada. Quando a gente está junto, é uma delícia. Mas a gente tem tido poucas oportunidades de estar os quatro juntos. Até quando a gente está, eu procuro tornar o ambiente o mais convidativo e tranquilo possível, porque a gente tem tido poucos momentos para... Mas também é um período concentrado e passageiro, né? Eu queria dar um recado para todo mundo que está nos ouvindo, né? Que no dia 7, nas eleições, nós precisamos dar um presente para a cidade de São Paulo. Nós precisamos fazer que São Paulo ganhe com essa eleição. Então eu queria sugerir para todo mundo, vote 13 no dia 7. Adivinha quem chegou.